60 graus está aqui na PPM, onde os prefeitos do Piauí estão reunidos e eu estou ao meu lado aqui com o prefeito de União, o doutor Paulo Henrique vai falar um pouco sobre as principais ações que ele tem realizado no município Olha, União, hoje, é uma cidade que está com os salários todos em dias temos o salário até dos terceirizados, está pago em dias mostrando que com todas as dificuldades nós procuramos trabalhar para que a gente colocasse todos os funcionários satisfeitos e com os salários em dia e além disso, temos várias obras sendo feitas, recuperação de escolas várias escolas com ampliações, com salas de aula nós vamos completar agora 11 salas de aula com recuperações seguras, verdadeiras e que realmente transformam as escolas dando um ambiente adequado vamos ter duas escolas que vão ser uma da cidade e outra do interior que vão ser climatizadas e vão servir para um trabalho seguinte para que a gente possa climatizar todas as salas de aula mas isso tem que ser passo a passo para que a gente possa atingir todas as escolas do município trazendo maior educação, melhor educação atingirmos o maior IDEB da história de União e a saúde, a saúde temos avançado estamos hoje com 100% das equipes de saúde da família devidamente funcionando regularmente o hospital de União com a emergência nova com o centro de parto humanizado trazido por nós para que as mulheres possam ter filhos na cidade de União filhos nascidos em União e para isso que a gente abriu esse parto humanizado além disso, vamos reformar o hospital de União estamos trabalhando, ontem tivemos uma conversa eu e o deputado Jorge Ander, equipe da saúde com o secretário de saúde que tem nos ajudado muito, Florentino e que vamos abrir o centro cirúrgico de União para que a União volte a ter cirurgia novamente na nossa cidade isso são vários, atingimos também no esporte nas estradas, recuperação, se sabe as dificuldades com a quantidade de chuvas que está tendo destruindo nossas estradas mas nós estamos trabalhando cada vez mais por União nosso objetivo é trabalhar pelas pessoas nós focamos nas pessoas não temos, na hora da administração nós fazemos a política da educação a política da saúde e não a politicagem dentro dos órgãos públicos porque eu acho que a gente só cresce e a gente só traz benefício para a nossa cidade se nós olharmos as pessoas e possamos trabalhar por elas para que a gente precise governar não só para funcionários precisamos governar para o município inteiro por isso que eu coloco sempre a pessoa na frente de todos os meus interesses políticos com gente com gente com gente com gente